Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. O Nubank chegou na marca de 30 milhões de clientes. O Nubank atinge a marca de 30 milhões de clientes e lança dicionário virtual. São mais de 26 milhões de usuários da conta digital e 15 milhões de pessoas com acesso ao cartão de crédito da empresa. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí galera, estou passando para pedir para vocês se inscreverem no canal do Leandro. Virarem membro, quem puder virar Black Card Luxo, vir para cá junto com a gente. E dizer que desde 2016 eu sigo o canal, sigo o Leandro. E graças às dicas dele, eu consegui muitos cartões, muitas coisas legais que eu nem imaginava. E o meu maior sonho era uma Max Green, achava impossível. E aí com as dicas dele, consegui, hoje tem o Green, o Gold, o TPC, mas o Green foi o meu maior sonho. Então eu quero dizer para vocês que é possível, que sigam as dicas dele, que o cara é fera, e que vocês vão conseguir sim o que vocês querem. E lembrando também, que o livro do Leandro, do canal Alta Renda, está ficando pronto. Em breve vai estar na livraria, para vocês darem força e comprarem também. Grande abraço a todo mundo, grande abraço Leandrão. Gente, vocês viram essa nota? Nubank atinge 30 milhões de clientes e lança então um dicionário virtual. Mas o que chama atenção é logo abaixo, conforme vocês estão na tela do vídeo, que 15 milhões de clientes têm acesso ao cartão de crédito. Metade, 50% da população do Nubank, possui o cartão de crédito do Nubank. Vamos à nota então. Fundado em 2013, o Nubank alcançou a marca de 30 milhões de clientes nesta sexta-feira, dia 9. São mais de 26 milhões de contas conquistadas no Brasil. Além disso, o número de usuários com acesso aos cartões de crédito da cor roxa gira em torno de 15 milhões. O Banco Digital trabalha para desenvolver sua base de clientes no México, onde opera desde o dia 22 de agosto de 2019. Na última semana, a empresa chegou à Colômbia, terra de um dos seus fundadores, David Vélez. Para se ter noção do feito conquistado, uma de suas principais rivais, o Banco Inter, comemorou ter batido a marca de 7,2 milhões de clientes cadastrados. O avanço das chamadas fintechs tende a ganhar cada vez mais tração com a descentralização dos serviços financeiros, capitaneada pelo Banco Central. Para comemorar a data, o Nubank lançou um dicionário virtual com mais de 50 expressões populares sobre o dinheiro, levantadas com base em mais de 400 horas de pesquisa etnográfica. A ideia com isso é promover a inclusão financeira por meio do dicionário publicado no site da companhia. E é possível entender o que significa termos populares como fazer um bico, dar o passo maior que a perna e doer no bolso. Pois bem, chegou a marca aí de mais de 30 milhões de clientes, metade de seus clientes possuem limite na conta do cartão de crédito. Isso é fantástico, né? 50% dos seus clientes têm instituição financeira que bate aí 12%, 13%, né? 15%, 20% no máximo, um bem que explodiu 50% dos seus clientes terem limite no cartão de crédito. Aí vem a ressalva, né? Vem umas pessoas que me perguntam, Leandro, é mais de 50 reais de limite, né? Então, realmente, o Nubank, ele bateu aí a marca de 50% da população com limite de crédito, mas se puxar realmente a quantidade de clientes que têm 50 reais de limite é muito grande. Eu aqui no canal temos 59 milhões de views, todos os nossos vídeos, e aí quando chega a mensagem uma atrás da outra, falando que o Nubank me liberou um cartão com 50 reais de limite, realmente, ele tinha que chegar nessa população aí de 50% pela quantidade de clientes sendo aprovados com limite baixo, né? E ter aí o cartão de crédito roxinho, que é tão querido pela população aqui no Brasil, né? Isso é um marco histórico, realmente, com a Fintech, com o Nubank, chegar na marca de 30 milhões de clientes, não é pra qualquer um. O Banco Inter, que tá há muito tempo na frente do Nubank, em termos de um banco digital completo, o Banco Inter, ele é um banco completo, desenvolvido aí muito bem, por sinal, no entanto, o Banco Inter, ele tá muito atrás do Nubank. 7 milhões de clientes, o Banco Inter chegou agora. O Nubank chegou a 30 milhões. Ou seja, o rival do Nubank, o mais próximo, é o Banco Inter. É o Banco Inter. Agora, o Banco Inter precisa inovar cada vez mais e continuar com esse apelo, né? Por ser um banco digital, 100% anuidade, e o Banco Inter precisa de lançar urgentemente uma segunda bandeira pra sair na frente, né, do Nubank, inclusive, e fazer com que o público, né, enxergue o Banco Inter como um banco digital 100% completo, né? O que falta pro Banco Inter é isso. Já pro Nubank, o Nubank continua a todo vapor, mostrando a sua força. O Nubank também precisa, né, desenvolver aí, não precisa ser um cartão Black, né, porque o público do Nubank não é um público do cartão Black, mas o Nubank, ele precisa, sim, uma segunda bandeira pra deixar o seu cliente, o roxinho, cada vez mais próximo de si, né? Imagina o Nubank lançar a segunda bandeira, uma bandeira Visa, por exemplo, né, concorrente da Mastercard, e deixar o seu cliente escolher qual que você quer, o Visa ou o Master? Ah, eu quero as duas bandeiras. Então, você pode ligar até as duas bandeiras. Então, pra isso, o Nubank precisa de captar mais dinheiro pra poder trazer, então, uma segunda bandeira e fortalecer, cada vez mais, a sua vintena de pagamentos Nubank. E agora, vocês sabem, ainda bem que comprou a Easy Invest, vai crescer ainda mais, que tem uma corretora que terá melhores investimentos junto ao Nubank, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Elane da Silva, um grande abraço! Jefferson Santos, um grande abraço! Cleiton Dornelas, um grande abraço pra você também! José Leal, um grande abraço! E meu amigo, Simon Castro, membro do canal, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima! Um belazinho! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto